Atenção, meu povo, novas imagens mostram o momento em que um suposto cliente que brigou e atirou da advogada chega na delegacia. Nós mostramos o caso no início do programa, quando a advogada reage, luta e consegue mobilizar o acusado. Ela ainda foi atingida por três disparos. Vejam só, vamos ouvir o desespero dela lutando com o bandido. Imagina você que está em casa agora acompanhando o nosso programa. Imagina você está lá trabalhando no seu escritório, chega um indivíduo armado e vai para te matar. A única saída que você tem é o quê? É lutar contra ele. E foi o que ela fez, Amanda Campos. Corajosíssima, não tem outro adjetivo para esta advogada, a doutora Nayara Gomes. Olha, Marcão, mesmo indo para cima desse cretino, ela ainda foi alvejada três vezes, está hospitalizada, mas segundo informações da equipe médica, ela não corre risco de morte que alívio, Marcão. Bom, como é que começou toda essa confusão? Este homem seria cliente da doutora Nayara. Ele chegou ali, eles começaram uma discussão, ela não teria percebido que ele entrou no escritório dela, localizado em um shopping e acabou, no meio da discussão, simplesmente sacando a arma e alvejando a mulher três vezes. E olha, não tem como a gente adjetivar essa ação de uma outra maneira, senão que ela realmente foi corajosa. Enquanto ela investia para cima do seu agressor, ela gritava, Marcão, socorro, socorro. E esse é o momento em que o homem acaba sendo levado, foi preso em flagrante, esse covarde. E agora a gente espera que ele fique um bom tempo na prisão, para que não haja outras Nayara Gilda Gomes, como a gente mostrou no início da minha entrada ao vivo, outras vítimas por aí. Lembrando que esse caso foi registrado em Campos de Goitacazes, no Rio de Janeiro, Marcão. Tá bom, obrigado minha querida Amanda Campos, mas é o momento de muito desespero. Meu Deus do céu, graças a Deus, ela está sendo atendida e está bem.